Tudo bom, pessoal? Eu achei esse vídeo na internet, quis compartilhar aqui com vocês, eu vou colocar ele aqui, um do lado ou do outro, pra gente conversando sobre ele. Foi uma pessoa que tava andando ali pela avenida paralela ao muro que existe entre Estados Unidos e México, e ela capturou exatamente o momento em que as pessoas estão pulando o muro. Então muita gente pergunta, né, poxa, como é que essas pessoas pulam o muro? Como é que é feito esse tipo de situação? É algo tranquilo? Tem uma escadinha aqui, a pessoa simplesmente vai pro outro lado? Nós vemos vídeos aí, é muito fácil você achar vídeo na internet, de pessoas que jogam, inclusive, crianças lá de cima. Tem um vídeo que eu achei super pesado, não vou postar ele aqui, quem quiser que faça uma pesquisa, de uma mulher, na verdade, ela joga uma criança de três anos lá de cima, e a criança se esborracha no chão mesmo, que vocês vão ver que o vídeo, o muro, ele é muito alto, né? Então existem diversos problemas, sem falar nos problemas que eu já venho falando há muito tempo pra vocês, que é o risco de cruzar essa fronteira, né? Pode ser a fronteira do rio ali, onde as pessoas atravessam o rio, pode ser aí atravessando o deserto, pode ser pulando o muro, pode ser via mar. As pessoas usam das mais diversas formas, e todas elas, sem exceção nenhuma, trazem um grande risco à vida de todo mundo. Então eu trouxe esse vídeo aqui, vou narrando esse vídeo aqui pra vocês, pra gente ir acompanhando, pra vocês verem. Esse vídeo aqui foi de uma pessoa que gravou com o celular na hora que eles fizeram efetivamente, que eles pularam, vocês vão ver no final, que na hora que eles pulam, chega o camburão do Ice, tá? Vamos lá então. Aí vocês veem que a pessoa tá passando de carro, ela vê que existe uma movimentação ali na área da fronteira, e ela para, aproxima a imagem, e começa a fazer a filmagem do que tava efetivamente acontecendo. Vocês podem ver, sobe um homem lá, né? Obviamente, os dois que sobem ali primeiro são dois coiotes, você vê que eles têm experiência nisso. Eles vão subindo ali, e eles já levam nas costas uma escada de corda e madeira, imagino que seja corda e madeira, que eles já jogam o gancho ali, né? E aí, já são duas, né? Duas pessoas já subiram ali, já jogaram, e vocês veem que lá embaixo fica uma pessoa de apoio, ela fica olhando e preparando os outros, e os outros dois que vão efetivamente pular o muro. Eles ajustam ali as escadas, né? E colocam. Reparem que na cintura de cada um dos dois que vai pular, eles amarram uma corda, né? Essa corda, na verdade, é uma corda para a descida, porque não tem escada do lado de lá, né? E essa escada que eles colocam aí é uma escada para eles subirem só. Por o lado de lá, eles vão descer a pessoa amarrada na cintura, aqui no peito, pela corda, e eles vão dando espaço nessa corda, até a pessoa chegar do outro lado, ela se desarmar, eles puxam a corda, puxam a escada, e acabou, né? Mas, na verdade, se vocês olharem ali, tem uma ordem que a imagem, ela abre um pouquinho mais ali, dá para ver lá no fundo, bem pequenininho, uma das torres de fiscalização. Ela passa ali atrás, tem uma torre de fiscalização. Essas torres ficam com monitoramento de câmeras, inclusive à noite, com infravermelho e tudo mais, são monitoradas 24 horas por dia. Então, na hora que eles percebem a movimentação, imediatamente, eles já acionam ali uma viatura ou alguém para ir lá fazer a apreensão dessas pessoas. Se vocês olharem aí, eles começam a subir, eles estão com a corda aqui na cintura, eles sobem, e aí eles vão fazer o pulo para o lado de lá, onde eles vão descer. E aí, vocês veem que do outro lado da fronteira, também, tem diversos carros que ficam indo e voltando, são fazendas que tem ali, são fazendas, tem áreas de trânsito mesmo, de rodovias ali, de avenidas ali, onde tem muitas pessoas que moram por ali. Essa área é uma área extremamente perigosa, porque é uma área que a gente sabe que tem muita violência, por ser uma área de fronteira, e a gente sabe que também tem muito, eu já contei, inclusive, em um outro vídeo aqui para vocês, uma história de uma pessoa que passou por ali, e ela conta que ali é uma área controlada pelo narcotráfico. Então, a gente sabe que realmente é uma área tensa, é uma área complexa, é uma área extremamente complicada, mas, enfim, as pessoas acabam correndo os riscos do jeito que elas querem. Aí, vocês olham, as pessoas vão descendo, pulando para o lado de lá, e, imediatamente após, chega aí uma viatura, e um já sai correndo para um lado, o outro vai correndo para o outro lado, mas, mesmo assim, já chega uma viatura e aborda todos eles. Eles tentam seguir cada um para um ramo, para um lado, mas vocês vão ver que existem aí, chegam duas, três, quatro viaturas simultaneamente, e elas já acabam fazendo a prisão de todos eles, e a deportação expedite, que é chamada deportação expedite, porque foi pego imediatamente ali na lateral da fronteira. O que eu acho um grande absurdo é que, infelizmente, esses coiotes que fazem isso e esse tipo de coisa, e colocam essas pessoas, se uma corda dessa arrebenta, a pessoa despenca dessa altura, vai morrer com certeza absoluta. Infelizmente, essas pessoas estão do lado mexicano, e elas acabam não sendo presas. Então, eu acho que essas pessoas, sim, deveriam ser identificadas, deveriam ser presas, deveriam sim cumprir pena, porque o que elas fazem aí, na minha opção, na minha forma de olhar esse tipo de absurdo, é colocar a vida dos outros em risco em troca de dinheiro. Então, isso é um grande de um absurdo, enfim, na minha concepção, isso é um homicídio qualificado. Mas, enfim, cabe a cada um ali, ó, apareceu a torre de novo ali pra vocês verem. Infelizmente, isso é o que acontece. Aí você já imagina o tamanho do problema que essas pessoas que pularam, pagaram, gastaram dinheiro, foram presas, vão ser deportadas, ficaram sem o dinheiro e sem entrar nos Estados Unidos. É um grande risco, um grande absurdo. Quero deixar essa orientação aqui pra vocês pra não fazerem. Prestem atenção como as coisas funcionam. Hoje, essa área de fronteira é extremamente policiada, extremamente fiscalizada e é o tipo da coisa que realmente não vale a pena. Certo? Compartilha esse vídeo, por favor. Tem muita gente que ainda se ilude com essas promessas de que, ah, não, vou passar, vai dar certo, vou fazer. Isso não acontece, isso não existe. Escreve aqui embaixo o que você acha dessas pessoas que ficam estimulando, instigando realmente aquelas outras que sonham em ter uma vida melhor a tentarem alguma coisa e, obviamente, gastarem, às vezes, a menor economia que elas têm, elas acabam gastando na expectativa desse sonho que não vai acontecer nunca e elas ainda acabam correndo o risco de perder tudo e serem presas. Grande abraço, fiquem com Deus, deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado.